Venha descobrir como é genial, consertar aquilo que não tá legal. Aprenda do amor das coisas do céu, com a turma toda da Tia Sessão. Em homenagem ao síndico do Giraçóis. Talvez fazer mais ênfase em Giraçóis. Ao síndico do Giraçóis. O que é isso, Silvério? Tá pra você parar de atrapalhar o meu ensaio, homem? Não sabe que eu tenho que saber exatamente o que eu vou dizer no momento de inaugurar o meu busto? Desculpa, chefinho. É que tá quentão hoje. Não tá sentindo? Eu com isso, é claro que não, né? Eu tô aqui dentro do meu ar-condicionado. Aliás, olha só o que eu comprei, Silvério. Um controle remoto universal. É capaz de controlar todos os aparelhos de ar-condicionado do condomínio inteiro. Desse jeito, eu vou manter régua curta nos gastos de energia. Que genial, chefinho. Nossa, o senhor é muito esperto. Ronilson Heitor Peixoto. O melhor síndico do Brasil. É isso? É isso, Silvério, é isso! É isso? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso! É isso o quê? Essa frase perfeita, homem. Ronilson Heitor Peixoto. O melhor síndico do Brasil! Obrigado pela ideia. Tá bom, pode soltar. Oi, eu já vi ovelha berrando no laço e vidro explodindo estilhasse por causa de vocês. Agora, um bando de controle de ar-condicionado sem funcionar é a primeira vez. É, isso é muito estranho. Mas agora eu tenho que tentar descobrir o problema deles, né? Mãe, eu tive a necessidade de ir até a cidade pra comprar umas besteiras. E no meio daquela euforia eu vi uma loja de tecnologia, bem no meio da feira. Pois é, nessa loja que eu vou, seu opa! Ai, ai! Opa! Opa! Ai, seu céu, minha filha, que calor é esse, menina? E olha, pra piorar o meu controle parou de funcionar. Eu trouxe aqui pra ver se alguém consegue consertar, viu? A senhora não é a única, vovó, olha só! Agora eu vou levar todos pra arrumar. Me dá que eu já levo da senhora, tá bom? Ai, ai, menina... Ih, peraí! Ah, o que foi? Onde a senhora vai arrumada desse jeito? Ah, menina, hoje é a inauguração do monumento aqui do condomínio. Você não tá sabendo, não? Eu tô sabendo, sim, vovó. E não gostei muito dessa ideia, não. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Amiga, você é o pão, o mais importante! Ai, vovó, obrigada. Mas agora eu preciso resolver esses probleminhas aqui, né, seu opa? Vai dar, vai dar. Olha o trabalho, né, gente? Eu vou e daqui a pouco estou de volta. Tchau, tchau! Ai, menino, que calor, né? O sol quente feito o Brasil vem sem dar açoito. O jeito que tá só vai esfriar lá pela boca da noite. É mesmo, né? Ai, amei. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Que lindo. Ô, Jatapê! Pode sair da minha cama! Tá, fui mal. Ai, na sua casa não tem cama, não? O Alívio não era pela cama, e sim pelo ar-condicionado. Ai, tá muito quente lá fora? Tá tão quente que eu vi uma lagartixa andando chinelo. Ainda bem que o ar-condicionado tá funcionando agora. O ar-condicionado tinha parado de funcionar. Pronto, ele parou. Ele fica ligando e desligando do nada. O ar-condicionado da Clarinha tem vida própria? Ei, senhor ar-condicionado, por favor, fique ligado hoje o dia todo. Viu? Por favor. Não, Jatapê, não é isso. É como se tivesse alguém controlando ele. E meu controle pagou de funcionar. Aliás, a Tia Cécia levou no conserto hoje. Gente, tá quase na hora da inauguração. Olha aqui. Aqui no cartaz diz... Todos devem se dirigir ao pátio do condomínio para o início da inauguração, pontualmente. Gente, de cartaz ridículo. Deixa eu confirmar. Roupas de gala? Ah, o seu Ronilson acha que é a festa do Oscar. Olha, eu preciso aprender a fazer petiscos assim, viu? Saborosos. Depois me dá a receita. Oi, vovó. Oi, criança. Vovó, o que é isso? Ah, eu peguei com esse moço chique aí, ó. Ah, e eu tô achando que o monumento vai ser um girassol gigante. Será que alguém vai perceber se eu der uma levantadinha naquele pano? Ó, menina. Não pode fazer isso. Você ainda não percebeu que é uma festa chique? Tem que agir com etiqueta. Não pode fazer essas coisas. Fala isso pro JP, né? Ah, tá gostoso? Me dá um desse. Tá aqui, mãe. Que calor. Mas eu preferia que fosse outra coisa. Tipo picolé. Ai, que demora. Do seu Ronilson. Menina, isso aqui é uma festa chique. Você não percebeu ainda? Festa chique é assim. As pessoas demoram, demoram. Inclusive, eu estou indo embora agora pra voltar mais tarde atrasada. É isso, vovô. Atenção, atenção. Todos os moradores do condomínio Giraçóis. Recebam agora, com muita alegria, o nosso grande, ilustre, magnânimo Ronilson Heitor Peixoto. O maior síndico do Brasil. Vem, Javinho. Vem, Javinho. Obrigado, obrigado. Por que vocês não estão batendo palma? Aplausos, gente. Aplausos. Tá bom, chega. Já foi demais. É com muito orgulho que eu venho anunciar a todos vocês a inauguração do nosso primeiro monumento oficial do condomínio Giraçóis. Depois de um sonho que eu tive, decidi homenagear a figura mais ilustre de toda a história do nosso condomínio. Que rupem, estambulhos. Apresento-lhes o busto de... Voltei, voltei, voltei. Peraí, voltei. O Nilson Heitor Peixoto. O maior síndico do Brasil. Eu não vou ficar aqui pra ver isso, não. Não vou. Ah, não vou. Não vou. Bom, eu não esperava mesmo que vocês tivessem cultura o suficiente pra entender uma homenagem como essas, né? Mas o negócio é o seguinte. A partir de hoje, todo mundo vai ter que vir aqui ao pátio se reunir para cantar o hino do nosso condomínio composto por mim. E aquele que não comparecer vai ter o ar condicionado de suas casas desligado. Ora, não quer cantar o hino? Tudo bem. Mas vai ter que dormir no calor. É, no calor! Silberio, dá o play. Agora, chefinho. Sim, de curto não é sim, de curto. O Nilson, tu és nosso sol. Nós somos o teu girassol. Inteligência, altruísmo. Diligência, companheirismo. São virtudes vindas de ti, isso ninguém pode discutir. Sim, de curto não é sim, de curto. Sim, do céu azul, ar e rio. Com isso, o melhor síndico do Brasil. Com isso, o melhor síndico do Brasil. Gente, me desculpa, mas eu não vou cantar isso, não. Tá parecendo que o seu Ronilson quer que a gente adore a ele? Quem ele pede isso aqui é? O seu Ronilson tá loucão das ideias. Eu não vou cantar isso, nem que ele me pague. Eu também não. A gente tem que dar um fim nisso. Sabe de uma coisa? Eu tive uma ideia. Eu vou pegar a marreta e bater na cabeça dele. Do seu Ronilson? Não, tá maluco? Eu vou pegar a marreta e bater na estátua, no bússola. Bússola, JP, não bússola. Ah. Mas, bate uma ideia a quebrar aquela estátua. Não, gente, espera aí. O seu Ronilson tá fazendo uma coisa errada. Mas não é por isso que a gente tem que fazer outra coisa errada. Um erro não conserta o outro. Então o que a gente vai fazer? Ah, vamos pedir ajuda pra Tia Cecel. Ela sempre sabe o que fazer. Mas, Clarinha, a Tia Cecel não teve que viajar? Ela não foi lá pro centro da cidade pra consertar os controles? É verdade, ela vai demorar. Então vamos pegar a marreta. Assim também não, né, JP? Hum. Mas eu tive uma ideia. Vai, vai, vai. O que você achou? Viu? Silvério, toca a trombeta. Ah, é pra já, chufinho. O que é isso? Desculpa, chufinho. Foi o único instrumento de sopro que eu encontrei hoje. Então, você procurou igualzinho a Mariciel. Foi agora atrás da minha trombeta. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Pode todo mundo ir pra sua casa. Vambora, gente, vai. Ah, tá. Ô, seu Ronilson. Hum? Vai lá, catacoquinhos. Vai, porque eu não vou ficar aqui cantando esse hino ridículo. Até porque esse busto aqui nem parece com o senhor. Ah, a senhora não vai cantar o hino? Não vou. Então vai sofrer consequências severas. Ah, eu não ligo. Quero só ver quando eu ficar sentindo esse calorão todo aí. JP, essa é a nossa hora. Ninguém vai ver a gente. Imagina só a cara do seu Ronilson quando vira o que a gente vai fazer com a estátua dele. Aham, bonito, hein? Muito bonito. O senhor fez bem, chefinho. Vem ficar aqui vigiando o monumento. É, eu sei. Eu sabia que era só uma questão de tempo até essas crianças arruaceiras tentarem alguma coisa. JP, o que a gente faz? Corre, Lelê, corre! Ah, mas vocês acabaram de piorar tudo. Vocês vão ver só. O que o senhor está pensando em fazer, chefinho? Elas vão aprender a respeitar o meu busto, seu velho. Tem que respeitar mesmo. Tem que respeitar. Opa! O que é isso, homem? O meu busto é esse aqui. A partir de agora, todas as sobrancelhas do condomínio devem prestar homenagem ao melhor síndico do Brasil, o excelentíssimo Ronilson Heitor Peixoto. Gente, olha o que vocês fizeram. O senhor Ronilson está maluco, só pode. Gente, já sei. Vamos pegar a marreta. A gente precisa destruir aquela estátua. Que nada é marreta? Vamos pegar a britadeira e... Não, verdade. Eu já falei pra vocês que não é assim que a gente vai acabar com toda essa opressão. Vamos pedir ajuda pra Tia Cicel. Mas a tia vai demorar muito, Clarinha. JP, nós precisamos nos manter firmes e mostrar isso pra todos do condomínio. Vamos? Vamos. Vamos. Mas a gente pega a marreta ou a britadeira? Afi! Ai, JP. Ah, muito bem. Muito bem. Já estou vendo que estão todos usando símbolo de fidelidade a mim. Ah, mas é sempre bom e importante lembrar que aquele que se recusar a cumprir as exigências terá o ar-condicionado de sua casa desligado permanentemente. Permanentemente? Com licença. Com licença. Vovó! Até a senhora! Ai, crianças. Eu não resisti, sabe? A noite passada foi terrível. Muito calor. Eu quase não dormi direito. Mais um dia. E a cada dia que passa, estabeleço com mais vigor o meu reinado no condomínio. Tá na hora? É pra já, chefinho. Vamos lá. Chega, chega! Fala! Se tiver eu sou uma gaita! Foi só o que eu consegui, chefinho. Foi só o que eu consegui, chefinho. Olha que decepção. Aqui, me fechar na mão aqui. Ah, que honra! Eu sabia! Chegou, chefinho. Obrigado, Osvaldo. Valeu, opa! Tá vendo, chefinho? É assim que se faz. Continuando, chegou o grande momento de cantarmos o hino do síndico. Toca a tempeta agora sim, seu Deus. É pra já, chefinho. Chega, chega, chega. Tá bom. Que não é síndico, tu não é síndico. O Nilson, tu és nosso sol. Nós somos o seu direção. Inteligência, altruísmo. Diligência, companheirismo. São virtudes vindas de ti. Isso ninguém pode discutir. Síndico, tu não é síndico. Somos o zero, o azul, o anil. Ô, nisso, o melhor síndico do Brasil. Ô, nisso, o melhor síndico do Brasil. Um momento, um momento, Silvério. Aquelas três crianças ali não cantaram o meu hino. Não cantamos e nem vamos cantar esse hino, seu Ronilson. Isso já tá indo longe demais. É, já passou dos limites. Ah, é? Seus dissidentes. Pois se vocês não cantarem o meu hino, eu vou ligar o aquecedor na casa de vocês sete vezes mais. Sete vezes mais. Eu vou dar três segundos pra vocês começarem a cantar. Três, dois, um... Seu Ronilson, para com isso, menino. Olha, as crianças estão certas, viu? E eu não vou ficar aqui também cantando esse hino aqui chechelento, não. Eu também não gosto dessa ideia não, bora me dar aqui, metropolitana, por favor. O saldo, seu traidoto. É. Gente, tá dando certo. Aquecedor de uma coisa, chega disso. Eu vou ligar o aquecedor sete vezes mais na casa de todos vocês. Todos vão aprender uma lição. Não se mexe com o Ronil... Ronilson... Heitor Peixoto. Maricel? O que você está fazendo, hein? Se acesseu. Deu certo? Ah, sim, Clarinha. Olha, estão todos aqui. Por favor, vocês me ajudam a distribuir? A Clarinha me ligou contando tudo o que estava acontecendo por aqui e eu voltei o mais rápido possível. Seu Ronilson, por que o senhor achou que todos tinham que cantar um hino em sua homenagem? Ora, Maricel, porque eu sou o grande benvenitor do condomínio Virastais. E outra coisa, também sou o único capaz de providenciar um clima agradável a todos com o calorão que está fazendo lá fora. Tem certeza que é o senhor quem nos mantém seguros? Sabe, o livro de Daniel diz que Deus é quem muda os tempos e as estações, quem levanta reis e derruba reis, e pode até levantar síndicos e derrubar síndicos. Por isso, ele é o único que merece a nossa adoração. digno de adoração. E olha só, só ele tem o verdadeiro controle universal. Se Deus derruba a estátua, então é ele que tem a marreta. Marreta? Deus deve ter a britadeira universal. E falando no livro de Daniel, crianças, parabéns, porque vocês ficaram firmes, igual aos três amigos de Daniel, diante daquela fornalha ardente, sabe? É a fidelidade nas pequenas coisas que nos prepara para as provações, para as grandes provações da vida. Basta olhar ao redor, ou até mesmo para si, Para notar quanta coisa linda Deus fez. Eu sei que dizem por aí, que somos fruto da evolução, Mas eu bem sei que fui formado pelas mãos do próprio Deus. Na imensidão do universo, eu vejo o seu poder Em tudo que existe e no meu viver Na lua linda e cintilante No sol tão belo e fulgurante Na imensidão do céu, na imensidão do mar Na imensidão do universo, eu vejo o Criador Deus amou Quando eu olho pro céu Sem um começo ou fim Fico a pensar que o amor de Deus é assim Eu sei que muitos podem negar Mas não há como duvidar Que este Deus tão poderoso Tem o mundo em suas mãos Na imensidão do universo, eu vejo o seu poder Em tudo que existe e no meu viver Na lua linda e cintilante No sol tão belo e fulgurante Na imensidão do céu, na imensidão do mar Na imensidão do universo, eu vejo o Criador Deus amou Na imensidão do universo, eu vejo o seu poder Em tudo que existe e no meu viver Na lua linda e cintilante Na lua linda e cintilante No sol tão belo e fulgurante Na imensidão do céu, na imensidão do mar Na imensidão do universo, eu vejo o Criador Deus amou Na imensidão do universo, eu vejo o Criador Deus amou A imensidão do universo, eu vejo o Criador Eu vejo o Criador Eu vejo o Criador Viram? Ai, crianças, essa chuva me fez lembrar uma coisa Eu tenho uma surpresinha pra vocês Que surpresa vovô Ó, bolinha de chuva! Não, 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 não Vai te pegar Vai te pegar Pega ali Bora, gente! Bora, gente! Ai, eu amo essa daqui, ó Eu comprei no shopping com a Duda Sim Sim Me dá Quando eu não te servir mais, você também me dá Eu sim, mas essa é muito importante Você vai ter que cuidar muito bem dela, viu? Ai, pode deixar que eu vou cuidar sim Para olhar ao redor Ou até mesmo pra si Para notar quanta coisa linda deu ser Eu sei que te dizer que eu vou sair Que sou o fruto da evolução A Tiffany Ela veio aqui no condomínio de surpresa pra ver meu look E eu ainda nem tô pronta Ai, Marie, desculpa, eu vou ter que se ligar Ai, e agora? Eu vou ter que assim mesmo Eu não posso deixar a Marie... a Mar... a Tiffany esperando Eu vejo o seu poder Eu não vim falar com você, João Pedro Ela não veio falar com você, Tia É, João Pedro Ela veio ver o look da Clarinha É, é João Paulo, né? Tudo bem, eu só tava querendo ajudar Tua linda e cintilante No céu tão belo e fulgurante Na imensidão do céu Na imensidão do mar Na imensidão do universo Eu vejo o criador Deus amou